Olá amigos, aqui quem fala é Neila Torraca, para deixar um recado muito importante para vocês, a rancenese tem cura, meu nome, vou repetir, meu nome é Neila Torraca, eu sou voluntário do Mohan desde 94, eu estou aqui para lembrar que dia 26 de janeiro é o dia da conscientização desse movimento, a rancenese tem cura, passe para frente este vídeo, por favor, gente séria do Mohan, parabéns pelo trabalho, a rancenese tem cura, beijo. Obrigado.